As facadas deixaram ferimentos graves na manicure. O ex-marido dela ficou revoltado com a decisão da mulher em terminar o relacionamento e tentou matá-la nesse sábado de manhã cedo. O ataque aconteceu dentro da residência do casal, no Ibis, em Vila Velha. A mãe da vítima conta como recebeu a notícia. O telefone tocou. Aí uma senhora, que eu não sei nem quem é, falou, olha, sua filha foi esfaqueada. Daí eu fiquei desesperada, saí com o carro com a minha outra filha dirigindo e fui lá. Ela estava toda ensanguentada, toda. Aí eu fiquei nervosa, fiquei bastante alterada. Na hora que ele fez força para enfiar a faca, cortou bem profundo as três camadas da pele. Ela não morreu porque Deus não permitiu, porque foi cortado duas artérias no pulso dela. A mão dela ficou praticamente pendurada. O relacionamento dos dois era conturbado. Foram seis anos juntos, mas há dois meses a manicure decidiu que era o fim. Ela tentava terminar, mas o agressor sempre fazia ameaças de morte. Depois de dar cinco facadas na vítima, ele fugiu e até hoje não foi encontrado. A vítima conta que já foi agredida pelo ex-companheiro outras vezes. Ela, inclusive, chegou a fazer uma denúncia. E o agressor ficou preso por três meses pela lei Maria da Penha. Tem que mudar essas leis, tem que prender, tem que ficar preso, não pode dar brecha. Por mim, tinha que ter pena de morte para uns covardes desses. O casal tem duas filhas, gêmeas, de quatro anos. Elas estavam em casa quando a mãe foi esfaqueada. Agora, a família está desesperada porque o criminoso disse que ia voltar. Ele está foragido. A gente quer que divulgue o rosto dele para poder prender ele, porque ele me ameaçou de morte. Ele falou que vai voltar aqui para acabar de matar ela. Ele falou que vai matar eu, meu marido. Ele quer matar a gente. Não, não pode, não pode. O que é isso?